Essa representação pictográfica aqui Ela é bastante útil Vamos pensar então que K É uma dimensão menor do que N Então aqui K sendo o número de bits de informação É um número menor Então aqui por exemplo poderiam ser Palavras código de dois bits E aí eu vou ter um mapeamento Dessas palavras Se fossem dois bits seriam 0, 0, 0, 1, 0 e 1 Eu vou mapear No que seria esse conjunto C Esse conjunto C aqui É justamente O conjunto com as palavras código E ele faz parte Desse conjunto maior aqui VN Então por exemplo se o N é 5 Eu tenho 2 elevado a 5 Eu tenho 32 possíveis Possíveis elementos aqui nesse VN Dos quais aqui no nosso exemplo Se o K é 12 eu estaria usando só 4 Essas 32 para compor meu código C E a gente vai ver também que Apesar do C ser um subespaço do VN Esse número de palavras código Pode crescer muito E aí armazená-los Cria uma complicação Em termos de custo computacional De memória exigida Então em código de bloco linear É comum se buscar estrutura E uma maneira de se fazer isso É ao invés de se trabalhar diretamente Com as code words A gente extrair Um conjunto Que seria uma base Para esse subespaço C Então vejam só Se eu consigo encontrar Essa base Para o subespaço C Eu posso então Com um número menor De vetores Representar o código Já que aí As palavras código Vão passar a ser combinações lineares Dos vetores Na base aqui de C Então vamos supor Que essas bases sejam Esses vetores linha V1, V2, VK E notem Como o C Ele saiu Digamos Do Que seria Esse espaço vetorial VK É possível Com K Vetores Formando aqui a base Gerar o C Então aqui eu preciso o que? De apenas K Vetores Para gerar o C E aí eu tenho O conceito então Dessa matriz De geração De um código Onde eu coloco As bases Os vetores Que compõem a base Então cada uma Dessas linhas aqui Da matriz V É uma base E eu vou gerar O código Simplesmente fazendo Combinações Lineares Dessas Bases Bases Dessas 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 Dessas